Tereza Cristina Family, sua amiga brasileira nos Estados Unidos com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Estão até o final do vídeo para conhecer Snow Tubbing em Park City. Uma cidade turística que fica no alto das montanhas que tem atividade no verão e no inverno. Por isso, Park City é a favorita dos turistas. Este é o lindo caminho para Park City. Nós estamos subindo a montanha. Como vocês podem ver, está tudo cheio de neve. E chegamos nesse lugar em que tem adultos e crianças com 10 graus. Estamos brincando aí, subindo a esteira e curtindo a paisagem maravilhosa que é nevando. Essa é uma das diversões que nós temos no inverno, com muita neve. Demos uma parada. Se vocês observarem, olha onde está a fila lá em cima na montanha. Olha lá. Vamos continuar subindo. Mais uma esteira. A fila é muito grande. E vamos subir um pouco mais para atingir o pico da montanha. para descermos com essas boias. Esse caminho escuro que vocês estão vendo é uma esteira, como se fosse uma esteira rolante. E vai subindo automaticamente. Olha aí. Estamos quase chegando lá. Vamos pegar mais um pedacinho de esteira para subir um pouco mais. Quando chegamos lá no alto, descemos em cima da boia. É muito divertido. É uma sensação incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês viajarem para Utah, não deixem de conhecer Park City. Se inscrevam no canal. E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Gratidão.